O Gear 5 é o poder mais ridículo do mundo, um poder de tornar a imaginação em realidade. O pico de poder de Luffy atualmente, quanto mais ele ri, mais forte ele fica. As dúvidas que surgem agora é, Luffy está no seu apogeu de força? Ele já é como Roger e Barba Branca no auge ou vai receber mais power-ups? O mesmo Gear 5 que ele utilizou contra Rob Lute vai ser usado contra inimigos como Barba Negra em Samar? Ah, existe um Gear 6? Ou melhor, um Gear 0? Existe sim. Quer saber tudo sobre a chegada total do Deus Sol? Então se eu vou falar isso agora. Olá galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo um vídeo muito legal sobre os poderes futuros do Luffy, o Gear 6, o Gear 0. Eu já fiz um vídeo bem legal sobre a possibilidade do Gear 6, mas eu recebo muitas perguntas. Eu acho que você também pode ter dúvidas se... Gear 5 do Luffy, que lutou contra Rob Lute em Egghead, vai ser o mesmo poder que ele vai usar contra a In Samar? Contra Barba Negra? Ou quem quer que seja o inimigo final? Existe algo a mais além do Gear 5? Mas como? Se é o poder da liberdade sendo utilizado. Como o Luffy pode incorporar aqui o verdadeiro Deus Sol? Bom, assiste até o fim que eu tenho uma ideia sobre isso. Se você é novo no canal, assiste o vídeo. Se você gostar, eu peço pra você inscrever. Se você já é da pior geração, já sabe, né? Dispara aquele like pra dar uma força. E agora com vocês, tudo sobre o próximo poder de Luffy. Então vamos lá, meus amigos. Pra descobrirmos se vai haver uma nova transformação pro Luffy, precisamos nos aventurar nos padrões que são utilizados por Eiichiro Oda. Uma série tão longeva como Ampice é bem comum ele se valer de uma organização perdida em entrelinhas pra manter a série coesa. Um exemplo mais simples onde você encontra padrões é o sistema de recompensa. Cada aumento existe um padrão e isso é decidido geralmente pela hierarquia atual de inimigos. Em Wano, isso fica bem evidente. Quem da tripulação do Luffy enfrentou um membro da Tobiropo ganhou 250 mil de aumento. Quem derrotou um comandante Yonkou ganhou cerca de um milhão. E quem derrotou um Yonkou pela aliança, acabou dividindo todo o montante da soma da recompensa de Kaido e Big Mon para os três capitães supernovas. Com os poderes do Luffy, ocorre a mesma coisa. O conceito de Gears foi introduzido lá no arco de Enes Lobby quando o Luffy trouxe a tono Gears 2 contra o agente da CP9, Blue Ano. Sua pele ficou vermelha e aquecida, permitindo que o nosso protagonista se movesse muito mais rápido. Isso foi possível porque ele bombeou os músculos do seu coração de borracha em um ritmo muito mais rápido, aumentando a circulação sanguínea. O Gears 3 também estreou nesse mesmo arco, no qual o Luffy soprou o ar para dentro do seu punho antes de nocautear Rob Lute com um soco enorme. E aqui inicia os padrões. O Gears 2 e o Gears 3 foram introduzidos antes mesmo do Haki ser reconhecido na história, ser nomeado. E eles foram baseados apenas no Luffy fazendo pleno uso das suas habilidades de Akuma no Mi durante o timeskip, o salto no tempo. No entanto, o conhecimento de Luffy sobre o Haki aumentou suas proezas de combate e permitiu que ele fundisse sua Akuma no Mi com o Haki de armamento, permitindo então ele criar o Gears 4 contra Don Quixote do Flamingo. E após o timeskip, o One Piece se concentrou amplamente no domínio de Haki, o que fez com algumas Akuma no Mi caísse um pouco no esquecimento, tirando alguns despertares que vimos. Mas o Luffy dominou todas as três formas básicas de Haki durante o timeskip. Após isso, ele aprendeu o Haki de observação avançado durante sua luta contra Katakuri, conseguindo ver no futuro. Hyogoro ensinou o Luffy sobre o Haki de armamento avançado no início do arco do ano. E o Luffy também aprendeu a revestir Haki do Rei nos seus golpes contra o Kaido. No entanto, Oda, um ótimo escritor, conseguiu subverter todas as expectativas e trazer de volta o foco para as Akumas no Mi quando ele fez Luffy despertar. Notem aqui o padrão então. Gear 2, Gear 3, Haki. Gear 4, Haki. E agora por fim, Gear 5. Então temos um outro power-up de Haki antes de presenciarmos a forma final do Luffy. Nessa transformação do Gear 5, o Luffy pode usar a sua imaginação para impactar até mesmo seus arredores e transformar outras coisas em borracha. Embora seja hilário, essa revelação acabou dividindo bastante a base de fãs com um pensamento específico acontecendo na mente de todos. O Luffy vai obter uma nova engrenagem até o final da história ou esse é o seu power-up final. Luffy nos conta que o Gear 5 é o seu pico de poder ali contra o Kaido mas vale lembrar que o nome do capítulo em que ele surge se chama Próximo Nível, não Nível Final. Eu adoro o Gear 5, mas depois de ver Luffy usar isso contra a Rob Luth eu não consigo acreditar que esta seja a última forma do Luffy. O Gear 5 tem suas limitações também como evidenciado pelo cansaço de Luffy depois de utilizá-lo. No entanto, esta tem sido uma falha bem recorrente em todos os seus Gears anteriores. Eu creio também que todo fã já fez a conexão básica aqui sobre a nomeação de Oda dos power-ups do Luffy como engrenagens ou marchas sendo uma referência clara às marchas de carros. E tem relevância especial à luz do fato de que os carros, pelo menos os mais atuais tem seis marchas. Ao ponto, a ideia da infame marcha-ré não pode ser descartada. Eu particularmente acho que é um nome muito pateta para um poder final. Marcha-ré é meio bizarro. Mas por que não mudar um pouco isso e colocar um nome mais impactante como quem sabe o Gear 0, a marcha 0? Tematicamente, o Haki do Rei em armamentos avançados são usados também quando o Nika desperta e incorporam a força de vontade e imaginação respectivamente. Fato interessante quando lembramos que as frutas do diabo nasceram dos desejos humanos segundo o Vegapunk e Haki é a mais pura força de vontade. Então, pela ideia de padrões, o Luffy agora vai aprimorar o seu Haki. Seja aí a supressão de Haki que o Shanks utiliza para ser o assassino do Haki de observação ou mesmo a forma final do Haki do Rei avançada para só então presenciarmos a última forma da fruta. A questão é, o que o Gear 6 ou o Gear 0 pode trazer de novidade? A habilidade do Gear 5 de controlar o ambiente é uma reminiscência das habilidades do lado para Mestre, o presente em Nika que deve ter sido aí um humano de borracha. Também sabemos que a borracha do Luffy é muito mais resistente do que antes e ele pode manipular facilmente o tamanho do seu corpo agora sem usar ar do seu melhor. Ele pode até se transformar em um gigante com muita facilidade o que só mostra o quão ridícula e poderosa é a sua akumonomia. Além disso, o Luffy pode até receber golpes mortais e o seu corpo é tão maleável que ele simplesmente se molda, se adapta ao golpe como visto ali quando o Luffy manteve a forma do Kanabo de Kaido após ser atingido em cheio por ele. Na luta de Luffy contra o Kaido, ele mostrou também a habilidade de transformar tudo que toca em borracha, o que o ajuda a lutar com ainda mais liberdade. Pelo que parece, o Luffy pode até mesmo transformar coisas inanimadas como raios. Sim, um raios de boate. O Gear 5 também permite que o Luffy realize alguns dos feitos mais ridículos da história como tornar o seu punho tão gigante quanto uma ele inteira. Como é esperado de um poder considerado a habilidade mais ridícula do mundo The One Piece, sem dúvidas, o Luffy está no seu auge. Suas habilidades o colocam aqui no mesmo nível que o Yonkou. O problema, porém, é que os inimigos finais devem ser algo muito além disso, do infame nível Yonkou. Em Samar, caminha para ser alguma divindade primordial do mundo The One Piece. E o Barba Negra ainda não mostrou 1% do seu poder total e combinado de frutos. O Deus Sol pode ser algo muito mais literal do que pensamos. Luffy tem uma forma divina, mas é preciso lembrar que ele possui uma fruta do diabo. Talvez incorporar totalmente esse demônio, esse desejo, se tornando um Konika, o faça despertar a forma final do Deus Sol. Quando eu olho para alguns pontos da história, como o século perdido, a fala misteriosa de Ray Lee sempre salta na minha mente que os chapéus de palha poderiam ter um entendimento diferente da história quando chegassem lá. E eu sempre penso que o século inteiro ser apagado é um poder além de qualquer fruta comum, porque falamos aqui de um evento a nível global. É preciso um poder divino. E o poder da borracha de Nika pode sim ser o que apagou a história do século perdido para manter a verdade preservada apenas em rochas indestrutíveis. Então, seguindo a temática de diversos animes como One Piece, sim, eu acho que o Gear 5 dele vai ganhar alguma forma final. Assim como a quarta marcha que tem interações diferentes. O Gear 5 pode realmente ter uma forma do Deus Nika completo. E o Gear 5 que vimos aqui pode ter sido a forma do Deus de Luffy. Talvez adicionando mais Haki, ele pode mudar a sua forma mais uma vez. Quanto mais ele rir, mais forte ele fica. O que acontece se o mundo inteiro rir junto com ele? Imagina que dama de risos. Eu gosto também das referências à ação O'Kong, o Deus Macaco. O golpe que o Luffy derrotou o Kaido se chama literalmente Hanuman, que é o Deus Macaco que inspirou a história de O'Kong. E na história de O'Kong, ele tinha o todo 72 transformações. Eu acho que até estamos vendo já tudo isso com o Gear 5, as mais variadas formas que o Luffy utiliza. Contra Kaido, quantas formas presenciamos o Luffy utilizar? Então, seria muito bom explorar mais as habilidades do Gear 5. Depois disso, talvez ele aprenda uma nova habilidade de Haki. Quem sabe seja a voz de todas as coisas sendo incorporada em poderes. Estamos chegando ao ponto em que as coisas iminentes precisam realmente atingir o enredo principal. E se ele vai ser o Rei dos Piratas, ele precisa sim ter uma habilidade que seja extremamente única para ele. Como o Haki está se tornando mais e mais comum devido aos grandes poderes afunilarem para um único ponto, junto com os frutos despertos, o Deus Sol precisa acender suas chamas. Então é isso, meus amigos. Sim, vai ter uma forma final para o Luffy, o Gear 5 ainda não é o seu poder total. Oda pode explorar algumas formas variadas. Como eu falei do São O'Kong, 72 transformações. Ali contra o Kaido, ele já usou várias. Ele pode se valer disso para a sua imaginação e trazer coisas novas. Mas tem que ter algo a mais. Pelo padrão aqui que o Oda segue, o Luffy vai aprender também algo sobre Haki. Talvez a voz de todas as coisas seja o momento certo de trazer essa tona. Tem uma conexão que parece ser realmente com o Haki. E ele pode incorporar isso de alguma forma nos seus poderes. Mas e o Gear 6 é real? E o Gear 0? E a Marcha Ré? Pessoal Luffy gritando Marcha Ré com transformação final. Quais seus pensamentos? Acha que vai ter uma forma a mais? Ou o Gear 5 acabou? É só isso daqui para o final da série. Deixe suas teorias, seus pensamentos. Deixe aqui no comentário. E se você gostou desse vídeo também, deixe um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Fui. Amém.